Meus Amigos Minha querência querida, que um dia me viu nascer Enquanto eu viver no mundo, eu quero te defender Pra mim tu és a mais linda, outra igual a ti não tenho Esse teu filho te zela, ó minha terra tão bela, eu não te troco por ninguém Eu sei que tudo se passa, meus dias chegam ao fim Mas peço ao patrão velho, que estenda a mão sobre mim Ao ver que tudo se acaba, este meu viver encerra Meu pai de tanta bondade, me desce a oportunidade de eu morrer na minha terra